Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa agora da reunião do Conselho Político com ministros e líderes do governo. Na pauta, a situação econômica do país e as mudanças na caderneta de poupança que devem ser anunciadas ainda hoje. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Adriana. A presidenta Dilma Rousseff está neste momento participando da reunião do Conselho Político. Essa reunião já dura quase uma hora e estão participando dela o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o secretário-executivo da Fazenda, Nelson Barbosa, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvati. Além de lideranças do governo, por exemplo, o líder do governo na Câmara, o deputado Alindo Chinália, e o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga. Cerca de 30 pessoas estão participando dessa reunião e daí pode sair um anúncio, um pronunciamento a respeito das mudanças, das novas regras para a caderneta de poupança. Mas a assessoria de imprensa da Secretaria de Comunicação Social aqui da presidência ainda não confirmou se essas mudanças podem ser anunciadas hoje. E a agenda da presidenta Dilma está repleta de compromissos. Depois desse encontro do Conselho Político, ela se reúne ainda com centrais sindicais e também com empresários. Adriana. Obrigada, Dilson. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.